Música Fala meus queridos do Nogiclub, tudo bem com vocês? Rafa Ferrari mais uma vez aqui Eu trouxe pra vocês hoje uma review de dois produtos da DS Ruka Muito obrigado meu querido Samir por ter enviado esses produtos E eu vou analisar pra vocês primeiramente o roche O roche da DS Ruka como vocês podem perceber Ele é um roche feito em vidro, ok pessoal? E ele tem uma coisa muito bacana que é esta parte aqui Que é oca, que a gente não vê nos outros roches de vidro Que tem tanto no mercado internacional quanto nacional Que são vendidos separadamente A gente tem um roche específico da Dini Ruka Que é uma marca alemã, que é sensacional Vou deixar a foto pra vocês aí Que ele é um roche também feito em vidro Com esta mesma técnica que o Samir conseguiu trazer para os produtos dele Que é o seguinte Esse reservatório de fumaça, como eu estava falando Que a cuba dele é feita longe da borda do roche O que dá um efeito bem bacana Quando você puxa, você consegue ver a fumaça fluindo pelo roche E indo até o stem e passando pelo stem é sensacional Eu achei muito bacana Em relação ao desempenho do roche Ele não restringe nada ao fluxo do argile de vocês Então ele mantém o fluxo do argile Em relação ao acabamento Por ser um roche feito à mão Ele tem suas diferencinhas Ele não é um roche 100% regular Por ser um trabalho em vidro também É um trabalho bem mais complicado Do que os roches feitos em cerâmica Ok galera? O que eu achei um pouquinho complicado Só é o formato da cuba Que eu tenho preferência por cubas mais fundas Esse roche atende a minha preferência por cuba funda Porém o pino dele é um pouco baixo até demais Então o pino dele é baixo até demais O que faz com que você tenha que colocar o fumo na borda Então você tem que ajeitar o fumo Dar um trabalhozinho um pouco maior Mas nada que demore muito para ser realizado Só para você ajeitar o fumo melhor mesmo Para não cair para o meio Eu estou fumando fumari Então eu não tive problema de cair em laço para o meio Desde que arrume corretamente Não tem problema algum Eu gostei bastante do roche Achei sensacional Ele é lindo Funciona com calude Funciona com alumínio obviamente Eu vou falar para vocês agora Da mangueira da DS Ruka Essa aqui é a peteira de vidro da mangueira da DS Ruka Ela vem com a sua mangueira em silicone Muito maleável Como vocês podem perceber Beleza? Ele não tem nenhum problema de ser um silicone duro Não é silicone pesado Não vai tombar seu argile O que eu achei interessante É que a contrapiteira também é de vidro Beleza galera? Mas eu tenho um pontinho negativo a ressaltar Que eu até conversei com o Samir E ele falou que ele vai verificar a possibilidade dele melhorar isso Se eu uso a contrapiteira mais a piteira Ele acaba restringindo um pouco o fluxo do seu argile E daí eu troquei a contrapiteira Coloquei uma contrapiteira de uma Star Rose que eu tenho aqui Que ela tem uma abertura um pouco maior E daí não restringe tanto Vocês podem perceber Não sei se está exatamente alinhado Mas ela é um pouco reduzida Aqui na parte da contrapiteira do encaixe no argile O que faz com que reduza um pouco o fluxo do argile de vocês Mas trocando a contrapiteira e mantendo a piteira Ele já deixa um fluxo bem melhor Mas as duas junto complica bastante o fluxo do argile E o Samir vai estar vendo isso de como resolver E como aumentar um pouco a abertura Para que não prejudique a sessão das pessoas Tirando esse ponto fraco da mangueira E o ponto fraco do Roche Que é a altura do pino Os produtos são sensacionais Eu achei bem interessante Fazendo essas duas adaptações Ele já vai estar 100% dentro do mercado Com um produto de um acabamento excepcional Um produto de qualidade incrível também É um design bem diferente Muito bonito E também bastante funcional A qualidade do vidro Ela é extremamente resistente Aqui ó Beleza? Estou batendo forte aqui Extremamente resistente E eu achei incrível O que as pessoas tem feito atualmente No mercado de argile em relação a inovação Porque antigamente a gente via sempre do mesmo Do mesmo E agora está vindo produtos excepcionais no mercado Tanto rochas quanto mangueiras As pessoas tem se superado aí E a gente espera ver isso Evolução e criatividade Na criação dos novos produtos Que estão vindo pela frente aí No mercado nacional Beleza galera? Eu deixo vocês com esse vídeo Muito obrigado por assistirem Um abraço, valeu Até mais! Tchau 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 Tchau